Arranjei um caminhão do senhor José Sofia Convidei o pessoal pra fazer a Romaria As mulheres daram o mar, muita água e comida E pra ver a patueira, a viagem era cumprida Arrumei um encerado, corriba da armação Pusei uma família em cima, pra cortar o estradão E quando o motorista, no lugar deu a partida Nós cantemos de voz alta, em louvor aparecida Salve a mãe do Redentor, a senhora aparecida A quem damos nosso amor, e também a nossa vida Na estrada fomos mortados, por uma grande quantia Mas nós nem se incomodemos, em vez de achar ruim nós via O guarda mandou seguir, em louvor a sua vida Nós cantemos de voz alta, o canto da parecida Depois de muita viagem, mais ou menos doze horas Cheguemos na terra santa, terra de Nossa Senhora Nós subimos tudo a pé, a ladeira mais comprida Cantando mais alto ainda, em louvor aparecida Salve a mãe do Redentor, a senhora aparecida A quem damos nosso amor, a quem damos nosso amor E também a nossa vida Pra santação milagrosa, temos viva sem parar Rezemos com devoção, pra nossa vida ajudar Nós estava satisfeito, promessa estava cumprida Voltemos alegre cantando, em louvor aparecida Salve a mãe do Redentor, a senhora aparecida A quem damos nosso amor, a quem damos nosso amor E também a nossa vida Covarde sou eu, por te desprezar Sem ter um motivo pra te abandonar Sofreste calúnia e humilhação Sofreste em silêncio A dor da traição Sei que fui cruel, porque não te quis Com isto sofreste e foste infeliz Do que pratiquei, estou arrependido E tenho remorso De ter te ofendido Sou mesmo um covarde Mereço castigo Pois esta saudade Eu trago comigo Saudades de ti E do teu carinho Confesso chorando Que vivo sozinho Que vivo sozinho Da lua Jurei de amor Quebrei para sempre O meu juramento Tornei-me um covarde Sou mesmo um traidor Sou hoje um boêmio Sem lar, sem abrigo Até os amigos Até os amigos Se afastam de mim Me arrependi Mas agora é tarde Por ser um covarde Mereço este fim Sou mesmo um covarde Sou mesmo um covarde Mereço castigo Mereço castigo Pois esta saudade Eu trago comigo Saudades de ti E do teu carinho Confesso chorando Que vivo sozinho É teu destino Perambular assim Pois não quiseste Viver para mim Andarás constantemente Por este mundo além Se tu queres que eu sofrá Sofrerás também Sofrerás também O nosso lar Foi destruído Por ti traidora Com teu amor fingido E agora sofres Teu triste Fadário E desesperadamente Viverás eternamente Este cruel cenário Música 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 Depois que me falaram do teu nome Música 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 Passei fome, passei frio Por este mundo perdido Quando uma mãe era viva Me disse, filho querido Pra não roubar, não matar Não ferir sem ser ferido Descanse em paz, minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é teu burto Receba uma oração Deste filho que é teu fruto E dentro do peito traz O seu sentimento curto Desde nove anos tenho O meu coração de luto Desde nove anos tenho O meu coração de luto De bar em bar vai afogando sua mágoa Com a folha morta arrastada pelo vento Ao contemplá-la os meus olhos enchem d'água E vira o rosto pra não ver seu sofrimento Porque recordo que já teve meus carinhos De um grande amor que duraria a vida inteira Mas preferiu percorrer outros caminhos Pela ilusão de uma aventura passageira Você não viu que a boemia é enganosa Dura tão pouco como a neve dos caminhos Parece linda mas engana como as rosas Que ao apanhá-las nos pirinos, nos espinhos Hoje que as garras traiçoeiras do cansaço Desfiguraram sem piedade seus encantos Os seus amantes já fugiram de seus braços Você ficou a naufragar no mar de pranto Se quer voltar para meus braços novamente Pode voltar que o seu lugar está guardado Porém agora meu amor é diferente Já não é mais como tem sido no passado Nem os meus beijos lhe darei pois não consigo Beijar a boca que por outro foi beijada Apenas faça de meus braços seu abrigo Para amparar a sua vida fracassada Hoje que as garras traiçoeiras do cansaço Desfiguraram sem piedade seus encantos Os seus amantes já fugiram de seus braços Você ficou a naufragar no mar de pranto Adeus, Mariazinha Adeus, meu coração Adeus, meu coração Mantei minha Maria Porque tinha razão Mantei minha Maria Porque tinha razão Mariazinha dorme Embaixo do criochão E eu que fui seu algoz Nas graves da prisão Mandei meu coração Mandei chamar o padre Meu crime e eu confessei Pedir perdão a Jesus E a flor que tranto amei Perdão, Maria Perdão, Maria Perdão, Maria, meu grande amor Por ter-te feito sofrer Assim por te querer Perdido estou Meu bem tem pena de mim Nas graves da prisão Eu vejo a flutuar A imagem de Maria No céu No céu a me acenar Parece-me dizer Aí tens mil amor No céu Espero ser rancor Música 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 Esses teus olhos São dois luzeiros Que iluminam o meu caminho com seu fulgor Nas serenadas Os seresteiros A luz da lua te fazem versos falam de amor A rosa-grossa-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l O meu destino é ser boêmio, vivo bebendo pra disfarçar. A minha mágoa, que eu estou sentindo, ninguém mais pode tirar. Meu sofrimento já é demais, a minha vida está perdida. Não tenho alegria, nada me consola, sem ser a maldita bebida. Bebo, bebo sim, vivo bebendo porque você esqueceu de mim. Bebo, bebo sim, vivo bebendo porque você esqueceu de mim. Meu sofrimento já é demais, a minha vida está perdida. Não tenho alegria, nada me consola, sem ser a maldita bebida. Bebo, bebo sim, vivo bebendo porque você esqueceu de mim. Bebo, bebo sim, vivo bebendo porque você esqueceu de mim. Bebo, bebo sim, vivo bebendo porque você esqueceu de mim. Conta a história, a vida de Sansão era forte. Assim como um leão, seus cabelos nos ombros vão parar. Era todo seu segredo, toda sua força para conquistar. Oi, Torre e Sansão, se ela te encontrar, você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar. Mas Dalila, com todo seu olhar conquistava, nem queira imaginar. Foi seu beijo, foi seu beijo. Coitado do Sansão, perdeu sua cabeleira com a brincadeira do seu coração. Oi, Torre e Sansão, se ela te encontrar, você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar. Mas Dalila, com todo seu olhar conquistava, nem queira imaginar. Foi seu beijo, coitado do Sansão, perdeu sua cabeleira com a brincadeira do seu coração. Oi, Torre e Sansão, se ela te encontrar, você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar. Você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar. Você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar. Você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar. Garçom, silva-me outra taça, quer a minha mágoa sufocar. Amigo, sente-se a meu lado, já não resisto, sem desabafar. Cruzou um dia o meu caminho, uma mulher, pele sedutora, imagem de ternura e de carinho. Prenda de candor empregadora, eu não suponha que era fingimento. Quero um joguete e um brinquedo em suas mãos. Quero o palhaço, o pivô de uma comédia. Quero a árvoda, mas por que traição. O falso conduz sempre à tragédia, a que eu julgava sincera e sem vaidade. Se transformou num poço de tormento, numa torrente de lame de maldade. Cruzou um dia o meu caminho, uma mulher, pele sedutora, imagem de ternura e de carinho. Prenda de candor empregadora, eu não suponha que era fingimento. Quero um joguete e um brinquedo em suas mãos. Quero o palhaço, o pivô de uma comédia. Quero a árvoda, mas por que traição? O falso conduz sempre à tragédia, a que eu julgava sincera e sem vaidade. Se transformou num poço de tormento, numa torrente de lame de maldade. Menina, estou entregado, esse teu noivado já não tem mais fim. Existe alguém te esperando, e tô desprezando, só por ser ruim. Se esse teu noivo te amasse, casar era fácil, já que desto sim. Teu fim é ficar solteira, não é com a primeira, ele faz assim. Noivado para ter futuro, não é no escuro, em lugar suspeito. Tu sabes que línguas cumpridas, falam de tua vida, e não tomas jeito. Pra ir contigo na igreja, como tu desejas, ele não tem peito. Não quero ser tagarela, mas tenha cautela com esse sujeito. O tempo ele vai passando, ele tem cozinhando no banho-maria. Os meus irmãos lhe faz agrado, chamam de cunhado, diz que é da família. O bico ele vai te levando, assim evitando, vira pretoria. Sem pensar em trabalhar, pra desempatar a mercadoria. Menina, a tua riqueza é tua beleza e tua simpatia. Porém o tempo logo passa, tudo perde a graça, vira fantasia. Por isso avisar te quero, nesse lero, lero, ficarás de dia. Quando olhares no espelho, verás o conselho que eu te dei um dia. Quando olhares no espelho, verás o conselho que eu te dei um dia. O sertão está de luto, morreu grande boiadeiro. 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 Até hoje nas estradas E nos campos tudo é triste Só há nuvens de poeira Mas o canto não existe Pelos verdes cafezais Vem pra lá de um potreiro Dizem que a meia-noite Aparece o boiadeiro Choram todas as famílias Chora o sertão inteiro Quando passa a boiada Guarda querer Boiadeiro Boiadeiro A vida do artista é uma ilusão Arrisca sua vida pra ganhar o pão Pois veja o exemplo do que aconteceu Com nossa Zezinha que quase morreu No barco de um circo a cena se abriu Tocando e sorrindo Zezinha surgiu Um homem do povo o palco invadiu E com o punhal a Zezinha feriu Zezinha pensava que seu agressor Viesse até ela trazer uma flor E foi por milagre que ela escapou De perder a vida na hora do show Do povo presente se ouvia o clamor Por ter presenciado a cena de horror Os homens queriam linchar o agressor E disse que ia matar por amor Por ser tão querida Por ter tanta fama Sabendo que a Zezinha estava de cama Chegou muita carta também em telegrama Rezaram pra ela voltar ao programa Por ser uma moça de espírito forte Saindo do leito ao vencer a morte Mostrando ter alma de tão grande porte Zezinha perdoa o moço do norte A quem foi o causador Da grande dor que passei Peço a Deus que o perdoe Porque eu já perdoei Peço a Deus que abençoe Todos que me visitaram As cartas, os telegramas Que tanto me confortaram Na vida do artista nem tudo é fulgor De nosso caminho o espinho e a flor O que nos conforta é a prova de amor Que o povo nos dá Nas horas de dor O que nos conforta é a prova de amor Que o povo nos dá